Lidar com problemas faz parte da vida. Você sabe quantas flores murcharam antes mesmo de se abrir? Por isso não desista, não olhe para trás. Persiga seus sonhos e entregue seus anseios a Deus. E se você cair, não tem problema. Peça perdão a Deus e estenda suas mãos e clame por ajuda que Ele vai te levantar. Um beijo da Sofia. Um beijo da Sofia.